Títulos públicos, CDBs, ouro, câmbio e ações, a grande variedade de ativos nos quais é possível aplicar investindo em fundos multimercados, chamou a atenção dos investidores dos últimos tempos. O segredo é aproveitar as oportunidades do mercado e, a sinal de que algo não está indo bem, mudar a estratégia. Foi assim que Carlos Henrique Mussolini, diretor de administração de carteiras do Itaú e sua equipe, garantiram à instituição o título de melhor gestora de fundos multimercados pelo Guia Exame de Investimentos Pessoais 2008. Mussolini, diante da grande variedade de fundos multimercados que existe, tem com renda variável, sem renda variável, alavancado, sem alavancagem, quer dizer, como que o investidor escolhe um fundo? Bom, o investidor para escolher um fundo tem que considerar qual é o apetite de risco que ele está disposto a correr. Os fundos multimercados têm vários níveis de risco que eles podem correr com correspondentes rentabilidades. Quanto maior o risco que eles correm, maior a rentabilidade que ele pode obter. Assim, esses fundos, dependendo dos ativos em que eles investem, são classificados em três grandes categorias. Fundos multimercados, propriamente ditos, em que, como o próprio nome diz, esses fundos, eles não só aplicam, não aplicam só num segmento, por exemplo, renda fixa, ações ou câmbio. Eles aplicam parcelas em renda fixa, parcela em câmbio, parcela em ações, parcela em crédito, parcela em ouro. De maneira a, com essa diversificação de ativos, tentar produzir uma rentabilidade maior do que os ativos separadamente. Só que esses fundos podem ter um outro adicional de risco, que é a alavancagem. Além de eles aplicarem nesses ativos, eles podem investir mais do que o próprio patrimônio deles. Por exemplo, 130% do patrimônio, 200% do patrimônio, o que produz uma rentabilidade maior. Isto, então, são os multimercados com alavancagem. Agora, os multimercados com alavancagem, com renda variável, que são os fundos mais arriscados, são aqueles que, além de diversificarem seus ativos, além de fazer alavancagem, ainda aplicam em ações de bolsa. E como que a gente sabe, por exemplo, em relação à rentabilidade? Porque esses fundos, por investir em diversos mercados, eles, teoricamente, conseguem ter bons resultados com qualquer cenário, não é isso? O que caracteriza os fundos multimercados é que, independentemente se o cenário está bom ou não, se o cenário é favorável ou ruim, o gestor habilidoso consegue escolher aqueles ativos que vão cair ou subir. Então, ele não faz só apostas numa direção. Ele pode arriscar que a bolsa vai cair. Então, ele vende futuros de bolsa. Se ele acha que o dólar vai subir, ele compra opções de dólar. Se ele acha que as taxas de juros vão diminuir, ele pode fazer uma aplicação pré-fixada simplesmente. Ou seja, os fundos multimercados, a característica deles, dos hedge funds, é que eles conseguem obter rentabilidade em qualquer cenário, favorável ou não. Mas não foi exatamente isso que aconteceu no ano passado, né? O que aconteceu no ano passado é que, principalmente no segundo semestre de 2007 e no primeiro semestre de 2008, é que os mercados não se mostrando favoráveis, como os gestores, a maioria dos gestores, estava aplicando só na linha dos mercados favoráveis, somente os hedge funds que utilizaram efetivamente a técnica de multimercado, que é se aproveitar dos mercados ruins e bons, é que quando o mercado foi ruim, esses gestores conseguiram obter rentabilidade mesmo no mercado ruim. A história dos hedge funds no Brasil é um sucesso enorme em 2005, 2006, primeiro semestre de 2007, quando os mercados eram favoráveis a apostas favoráveis. Quando o mercado ficou pior com a crise do subprime em 2007 e a continuidade em 2008, no primeiro semestre, somente aqueles gestores que realmente tinham capacitação técnica para se aproveitar dos mercados piores e que conseguiram ganhar dinheiro. E você acredita que esse cenário mudou agora? Quer dizer, depois de um susto no ano passado, os gestores estão sabendo lidar melhor com o cenário adverso? O cenário não mudou, o cenário continua adverso para o segundo semestre de 2008 e para o ano de 2009, as perspectivas não são de cenários favoráveis, mas um cenário de recessão mundial, com queda da Bolsa e aumento das taxas de juros, principalmente no Brasil e nos mercados emergentes, de maneira que o cenário não é favorável. Os gestores capazes têm que se aproveitar desse cenário desfavorável e, através dos fundos multimercados, conseguir dar rentabilidade para o cliente. Quer dizer, para o investidor o segredo é escolher um bom gestor? Sem dúvida. Escolher um bom gestor é o segredo para o investidor. E como é que se faz isso? Isso se faz olhando a história de rentabilidade, a história de performance dos fundos multimercados. Deve-se olhar sempre, quando for fazer um investimento, qual é a história de rentabilidade desse fundo nos últimos quatro, cinco anos. Não olhar somente o último mês ou os últimos dois meses. Como esses fundos são muito voláteis, a rentabilidade recente não significa uma tendência para o futuro. O que precisa se olhar a capacidade do gestor é aquela performance que foi obtida em períodos longos, quatro, cinco, três anos e também semestre a semestre comparativamente. Mas nunca olhar a rentabilidade a curto prazo. O investidor deve olhar a história do fundo no longo prazo. Ok, obrigada.